10, você joga muito bem barato Eu vou consutar ao nosso padrão Se eles virem saltar, disser pega rex, o rex pega Se o padrão disser pega rex, o rex pega Vou jogar Ô, ô, tem dinheiro saltando o baianinho? Salve galera do canal Com vocês a grande revanche Baianinho de Mauá versus Baiano Catrina Grande jogaço pra vocês, valendo 20 mil reais agora, certo? Já começa matando o baianinho Lembrando também galera, que o baiano Catrina Tem o partido de matar duas E baianinho de Mauá tem todas as saídas Esse é o partido, esse é o jogo, valendo 20 mil reais Quem bate 7 Jogada agora do Catrina Quase dá branco do Catrina E as apostas por fora Estão sendo rasgadas É 20 mil em jogo entre baianinho e Catrina E mais uma porrada de dinheiro aí De apostas por fora galera A galera tá apostando bastante E vai Baiano Catrina matar essa bola no meio Bola difícil galera Bola difícil e Baiano Catrina vai pra dentro da bola Batou bem demais E olha a colocação Olha a colocação do Catrina pra abrir frente E abrir o placar de 1 a 0 É, matou, preparou e finalizou a primeira partida 1 a 0 é o placar 20 mil reais em jogo Quem bate 7 partidas primeiro Lembrando mais uma vez galera Que o baiano Catrina Tem o partido de matar duas bolas E o baianinho de Mauá tem todas as saídas Esse é o partido Esse é o jogo Então já passa daí galera E deixa aquele like E se inscreve aqui no canal Quem ainda não é inscrito É de graça E ajuda bastante o nosso trabalho Jogada do baianinho de Mauá Catrina tá afiadíssimo nessa caçapa do meio Não tá errando nada E vai pro tiro Vai tentar finalizar 1 a 1 é o placar Baianinho versus Catrina Todas as vezes que o Catrina Encaro o baianinho de Mauá galera Não sei se ele usa como estratégia Mas ele provoca bastante o bruxo Tenta tirar de cabeça o bruxo Não sei se é algum tipo de estratégia Matou bem ali o Catrina Mas ele provoca bastante o baianinho de Mauá Passou a bola Catrina precisa matar só mais uma bola galera Pra sair na frente do placar Como ele já matou a primeira bola Ele tem o partido de matar duas Pode finalizar mais essa partida Matando essa bola no meio Finaliza a partida o baiano-Catrina Tá passando as bolas esquisitíssimas ali O bruxo baianinho de Mauá Não tá entendendo nada Enquanto isso o Catrina Tá afiado na mesa Tá matando Tá colocando Será que vai finalizar mais uma? Foi pro tiro Passou a bola Passou a bola o baiano-Catrina E o baianinho vai lá pra jogada O jogo não é barato Será que deu um bico ali no bruxo? Não, tá parecendo que passa Tá parecendo que passa direto Não chegou a dar bico E joga defendendo Jogou na cautelinha O Catrina E tô achando que deixou o corte no meio pro bruxo Tô achando que deixou o corte no meio pro bruxo Foi pra jogada Matou bem demais Linda a bola do baianinho Placar empatado 2x2 Frisando mais uma vez galera Que o jogo é quem bate 7 Não é possível que vai ter azar novamente Baiano-Catrina Leva branca novamente Abre frente Baianinho do Mauá 3x2 Para o baianinho Jogador do Catrina Catrina tem um partido grande galera Ele só desafia o baianinho Com o partido Aqui Catrina mata duas E o baianinho tem todas as saídas Tá reclamando da descaída da mesa O baianinho Esses jogaços exclusivos Vocês só encontram aqui no canal Brasil Se nunca é vídeos Passou a bola o baianinho de Mauá Catrina já matou a primeira bola Se matar essa bola no meio Empata no jogo Foi pra jogada Matou bem demais Matou bem demais Essa bola no meio Baianinho de Mauá Como sempre Tranquilo no jogo Reclamou ali Da mesa Tempos caídos Mas permanece tranquilo no jogo Como sempre Bem concentrado O jogo aqui valendo 20 mil Concentração a mil Olha só Essa branca não é possível Leva a branca Tem mesa que leva a branca Quatro Catrina Três baianinho de Mauá Eu nunca vi uma mesa Da tanta branca Em uma partida Igual tá dando essa aqui Nossa senhora Tentou um telefone Catrina Sobrou para o bruxo Foi pra dentro da bola Baianinho de Mauá Matou colocando Matou colocando Olha só Essa colocação do bruxo Novamente Matou colocou E vai finalizar Finaliza o bruxo Quatro a quatro Deixa o like se não queira O jogo é bom O jogo é top Baianinho versus Catrina 20 mil quem bate 7 Aqui Matou colocou E vai finalizar E vai finalizar O jogo é top Mas não vai finalizar E vai finalizar E vai finalizar O jogo é top Tem muita qualidade Como o Baianinho matou a primeira bola Acaba que tirou o partido do Catrina Que era matar duas Agora de todo jeito O Catrina tem que matar a última bola Fica nos pau o jogo Quase leva a Branca novamente Que bola que foi essa, Catrina Catrina e seu gingado no Taka ali Antes de dar a jogada Olha só, olha só, olha só Ih, deixou pro Bruxo Deixou fácil ali pro Bruxo Passa na Fina Passa na Trisca Abre em frente o Bruxo novamente Pra quem duvida que o jogo É valendo 20 mil O dinheiro tá casadinho Aí em cima da mesa na direita 20 mil reais na mesa Fora o dinheiro espalhado Aí de apostas por fora Vou explicar rápido aqui galera Pra quem ainda não entende Esse jogo de bolinho A regra é o seguinte Ganha quem mata a última Beleza? Ganha quem mata a última Mas aqui Como o Baiano Catrina Tem o partido de matar duas Apenas o Catrina Nesse jogo Se matar duas Ganha Beleza? Mas a regra do jogo É quem mata a última Certo? Não pode cegar Não pode cegar A bola não pode pular da mesa Tudo isso é falta e perda Vai o Baiano Catrina Pode finalizar o Baiano Catrina Olha a colocação Pra matar no meio E finalizar Empatar novamente no jogo Tudo empatado novamente O jogo está texto O jogo está pegado 5x5 é o placar Jogado do Catrina Eu não estou acreditando nisso Mais uma branca Pifa na série o Baianinho de Mauá Galera Essa é a partida do dinheiro Para o Baianinho de Mauá 6, Baianinho 5, Catrina 20 mil Quem bate 7 Meu Deus do céu Olha essa bola Que matou o Baiano Catrina Respira fundo Ali o Bruxo Essa partida é tensa Galera Essa é a partida do dinheiro Para o Baianinho de Mauá E a partida complicada Para o Baiano Catrina Catrina já garantiu O partido Da partida Matando ali A primeira bola Só resta matar mais uma Para empatar no jogo E a jogada do Baianinho Olha só A jogada do Baianinho Acabou não preparando Muito bem A última bola Da finalização E vai Baianinho de Mauá Para a bola Será que vai Para dentro da bola Vai jogar Defendendo Foi para dentro Da bola Meu Deus do céu Vai sobrar Para o Baiano Catrina Cobrou ali Fácil Para o Baiano Catrina Que jogo é esse 6x6 É o placar Galera Essa é A partida Do dinheiro 6x6 É 20 mil Quem bate 7 Jogada agora Do Catrina Qualquer erro É fatal O jogo Fica tenso Jogo impressionante Galera Placares Sempre acirrados E essa é A partida Do dinheiro O jogo É muito tenso Vai Baianinho de Mauá Para a tentativa De matar a primeira bola E eliminar O partido Do Catrina Não matou A primeira bola Lembrando Que o Catrina Mata duas Mata só duas E finaliza Pode sim Finalizar A partida E levar o dinheiro Para casa O Baiano Catrina Bolas Descoladas Vai Baiano Catrina Para a primeira bola Pode finalizar A partida Acho que vai defender No Catrina Tentou defesa E a jogada Do Baianinho de Mauá Lembrando que Essa é a partida Do dinheiro 6x6 Galera Catrina mata Só duas E ele já matou A primeira bola Vai Baianinho de Mauá Para a jogada 6x6 É o placar Vai Baianinho de Mauá Para a jogada Não é possível Meu Deus do céu De Mauá Para a jogada 6x6 É o placar Vai Baianinho de Mauá Para a jogada Não é possível Meu Deus do céu Olha só O que fez O Baianinho de Mauá É o bruxo Inacreditável Olha a cara Do Catrina Como não ficar Abismado Com o feito Desse Do Baianinho De Mauá Galera De Mauá Sabe por que aconteceu isso com você? Porque você falou pra minha linha Você falou dois, o pessoal não tá ouvindo Você falou assim, eu vou começar tudo E assim não Tá pensando que esse brinca aqui É o que começa a chegar e falar Agora você não corre não Porque agora não começa a jogar Eu vou Eu vou falar que você vai correr Eu tô incertendo que vai correr Agora rapaz Ó Vê se tu leva pro teu espacão Vê se sai Eu não quero que você saia sem dinheiro Eu sei Eu sei Eu quero que você tem patrão Você não aceita muito Ei Fique não é dinheiro Eu vou ter dinheiro Você vai dar o Fique na sua Dinheiro Ei É dinheiro É dinheiro Eu vou ter dinheiro Eu vou ter dinheiro Você não tem nem palavra agora Não tem nem palavra De roubado, de roubado, não precisava você falar assim, eu vou ganhar de você, eu sou filho, eu não sabia que ele era da família, eu não espongo não, caga demais, se você falasse as besteiras, acontece isso, não pode falar, só depois que o jogo acaba, aí você vai dar entrevista, mais uma cagada dessa aí, você me congelou, não pode dar entrevista, antes de acabar o jogo, que pode acontecer isso, não pode acontecer, peraí que eu vou conversar com você, agora, o que você acha?